Galo, Galo Flamengo 3 a 2 está jogando-me bem e é um jogo duro, um jogo difícil e a gente tem que estar preparado para isso e com a grandeza que o Atlético tem de poder jogar para lançar. Num momento tão complicado para o Atlético no Campeonato brasileiro, qual a importância dos jogadores numa relação mais estreita com o clube, como o Bernardo, o Felipe Souto ou o próprio Marcinho? Não, não é só esses jogadores que têm uma relação estreita, todos têm que ter essa relação, inclusive se chegar agora, eu vi a cabeça esse negócio, tem que ter essa relação já de anos atrás de sentimento e pensamento é isso, de sair de uma situação ruim. Não é dar as mãos, é remar junto, é ir para sacrifício, comprometimento total, como a gente lhe entende, tivemos nesse jogo para o Atlético do mesmo jeito que tivemos no Clássico contra o Corinthians. Não tivemos a esporte de BC, mas jogou bem. Lá com o Atlético jogou bem, tivemos a esporte de BC. Eu acho que o pessoal está bem compromissado, está bem atento a tudo, com vontade, não vai faltar. Você pode dizer, Goulart, o que foi o seguinte, eu posso dar o recorteto, finalmente posso dar o recorteto. Vou pensar pelo time do primeiro tempo e pelo time do segundo tempo. E aí? Então, eu posso abrir voz que o time do segundo tempo também, até melhor do que do primeiro tempo, ninguém complementou o outro. O que a gente analisa é sentir o jogador, o estágio militar, o desgaste de uma partida com a outra. Tem alguns jogadores, eu gosto, que não estão em ritmo do jogo. Muito tempo que não jogavam uma partida, então, o cansaço, elas vêm 48 horas depois de um jogo tão lutado e desejado como foi aquele. Qual é o sentido de um grupo para poder manter o máximo possível do que jogou e venceu lá o Atlético? Então, não está definido ainda. Ele está muito na cabeça, né? Tá, mas aí é isso para amanhã, mas a tendência é manter o máximo possível, não sei se vai conseguir manter todo o time, mas uns 80% pelo menos. O Cuca, avaliando aí o adversário, o Havaí, como você diz, vem uma crescente também e é um confronto direto com o Atlético, tem grandes possibilidades até em caso de vitória de sair das ondas de rebaixamento. Quais os maiores cuidados a terem tomado contra esse adversário? É, eu não percebi o jogo do Havaí com o exigirense e o jogo do Havaí com o Flamengo. A equipe está jogando bem, está jogando solto, está jogando com qualidade. É jogo duro. Mas a gente tem ao nosso favor o trecedor, e ele é fundamental. Eu tenho certeza que se a gente tiver no pulmão e vamos ter do trecedor a compreensão de passar um momentinho ruim no jogo e a gente vai passar, ele vai fazer a diferença. Cuca, hoje mais um treinador roubou o brasileiro, tá aí. Domingo, depois do clássico, você teve medo de não conseguir dar possibilidade no seu trabalho aqui no Atlético? Ah, não. Tive medo, não é? Não é medo, né? Na verdade, o futebol, ele é dinâmico, ele é movido a resultado, é a nossa cultura. Mas eu, eu, eu cheguei aqui dia 12, né? 8. E dia 30, eu fechei sete jogos, então, quando eu deram aí, 22. E eu treinei, e os treinos para jogar. e como é que se faz para avaliar uma situação dessa? E o outro dia, no primeiro dia, eu cheguei, não deu dirigir o time, eu me direcílio, eu perdi, eu perdi, não tem problema. Como eu falei, porque afinal é ganhado, agora eu perdi, não faz mal. E está no contexto, agora como é que se vai fazer para avaliar uma situação do mês com oito jovens dentro do mês? Tem que ter paciência, né? Agora, o pessoal tem que ter aqui mesmo, entender um trabalho, analisar o trabalho, e não só o resultado imediato. Porque às vezes o resultado demora um pouquinho mais para ver, porque o trabalho está sendo plantado, depois você vai comer. O Cuca, nesse mesmo momento da competição, no ano passado, quando você dirigiu o Cruzeiro, você brigava para permanecer no V4, e encostando nos vidros, conflito e totalmente distinto do que você tem hoje no Atlético. A pressão é a mesma quando você está no topo em relação ao que você está agora? Parece que cada um tem a sua pressão, não pensa que o pessoal que está lá em cima não tem pressão para chegar na Libertadores. Só que é uma pressão diferente, porque tem controle. Se você não for campeão, você chegou na Libertadores, você não chegou na Libertadores, que chegou na fila americana. E para quem está lá embaixo, você não tem consolo, ou você escapa ou cai. Então, para quem está embaixo, é muito mais difícil. Vou falar um pouco aí de pressão. Você disse que no futebol são os resultados que mantém. E aí, a gente vê torcida, só com a gestão dos jogadores e geralmente fica em cima do técnico a maior pressão. Como é lidado diariamente com toda essa estufa que é formada sobre o treinador? É, mas é diferente, sabe? O meu pensamento é diferente, sabe? Eu acho que o treinador tem que ter o direito de uma montagem. E aí, quando ele tem uma montagem, ele vai montar uma equipe, junto com a diretoria, dentro da realidade do clube que ele trabalhar, dentro do que ele imagina, que é o contexto de campo. Quando você entra dentro de um contexto formado, você vai trabalhar de acordo com o que você tem. Vai jogar a característica do jogador que você tem e não o que você queria ter. Então, é assim. E a vez demora mais um pouquinho, você foge a tua característica para trabalhar do jeito que é a característica do jogador. Para não for um jogador jogar contra o gosto dele. Então, vira tudo contra. A gente está vendo aí. Então, é... é ter estrutura para você, nesse ano aqui, atingir o nosso objetivo, que é permanecer na primeira divisão. E o ano que vem, poder fazer uma montagem entre a grande parte desse grupo que eu entrei hoje e algumas outras que a gente mais linda para fazer e manda um vencedor para buscar título, buscar vaga na Libertadores, que eu entendo porque é um lugar que tem tudo isso aqui. Que dá uma condição maravilhosa, né? Vou ter o seu título e chegar uma Libertadores, que até o que eu acho que não vai. Você acha que as mudanças que você fez desde que você chegou, de que tempo, de mudar a posição? Então, começando a surtir o efeito agora. A gente tenta fazer vaga, apoiar o simples, mudar um sistema de jogo, repetir, esperar que a equipe dê o resultado a hora que você vai sentindo consciência de ir repetindo, de repente toca uma ou outra peça, por um motivo ou outro, não toca a técnica, física também, importante, de operação, e dar sequência para eles. Eu acho que... E eu ainda espero que quando vem semana, semana, a gente possa trabalhar bem mais e aí o resultado aparecer mais. a gente tem que falar que eu vou ficar todo mundo todo e começar muito bem. Quando você foi contratado, o presidente Calil Guzzi, a única pessoa que conhecia o Atlético tão bem, por outro do Olival, era você, porteiro adversário. Passado esse curso, espaço do tempo, realmente você conhecia mesmo o grupo atleticano ou alguma coisa tão nova para você. Mas é diferente de você conhecer de jogar contra. Você conhece a característica do jogador de jogar contra, de ter a análise do que você faz durante o jogo. Agora, o dia a dia aqui, tu mostra a situação completamente diferente do que eu imagino. E aí sim, você tem o verdadeiro conhecimento do jogador. Eu ainda não conheço o grupo. Um mês, nós só que você conheceu o grupo inteiro que o jogador que eu não conheço. Aí, você pode diminuir o que eu acho que é o nosso para nós. O Fulcão, como o resultado produtivo contra o Atlético Parámonos começou primeiro à frente da equipe, o alívio, quem sabe que você tenha sentido, pode ser algo que propulsione a alavancar também a campanha do Atlético? É, não, meu. Você viu a rodinha que os caras fizeram lá quando acabou, lá na Arena da Baixada, quando acabou a joga? O time inteiro, o exército inteiro, aqui está ativando um peso enorme das costas. Ali, impediu a vontade que os caras estavam de ganhar um jogo. Queria ter sido antes, mas Deus fez que fosse lá. E aconteceu lá, então, a gente teve que comemorar, o jogo que eles fizeram, a literária que eles fizeram, só que, amanhã tem outro jogo. E não adianta se ficar vivendo daquele que já passou, amanhã você tem que repetir as coisas boas que a gente fez sábado para poder dar uma respirada um pouquinho maior. Então, a nossa situação ainda é muito ruim. Cuca, sobre o que aconteceu com o Ricardo Gomes, você acha que se a profissão de treinador a gente pode comparar com o executivo de uma multinacional, livre de estresse, o que você faz para controlar o seu estresse? Cara, eu não sei como é que são os executivos numa multinacional. Não tem mais, eu nem vi do que a gente sofre assim, desse jeito. Só que não é. Então, lá tranquilo, me vestindo aí, estou lá, difícilmente, de Sambu, quando eram lá dentro pouca gente veio ver. E aqui é uma exposição não, para o treinador não é só treinador de campo. Você que trabalha com um grupo de 35 e traz nas suas costas mais 7 ou 8 milhões de torcedores. Então, não é fácil. Você quando está perdendo o jogo, dá vontade de pôr um bigorde, uma copeleta maior para ninguém saber o que eu vou fazer. Vai no aeroporto, essa cota aqui, assim, vão ali do que você tem que ter, do que livre, por mais difícil que tem ali, não é fácil, sabe? Uma coisa é no campo, agora o dia a dia é outra. E a gente, quando está ganhando o jogo, a gente não sai por aí, do que você deu, do que abriu, do que eu digo, e fica em casa do que eu tinha. Então, é difícil, a vida das vezes é difícil, a gente pega uma pressão enorme, sabe? Na altura do campo, no dia do jogo, naqueles momentos que antecedem. O pior momento que tem para o treinador, e quando os jogadores vão aquecer. Daí eu espero aqueles 45 minutos sozinho. Não tem o que fazer, eles estão aquecendo, se está aqui, ouvindo a torcida, aqueles 45 minutos ali passa uns 58 filmes na sua cabeça. galo, galo, galo.